Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Leaf & Nair aqui no canal do Zang. Então na última parte nós fomos atacados por esses exércitos de Skaven, são os dois últimos que faltam pra gente matar, então vamos lá. Ok, começamos com 22 vídeos de magia. Uns reforços deles vão nascer aqui perto da gente, então eu vou começar batendo nesse exército pra deixar o outro lá sofrendo com a minha guarnição por enquanto. Mas é bem melhor começar por esse aqui já, porque vai cair tanta flecha em cima deles, que eles nem vão saber o que tá acontecendo até que eles já sejam tarde. Arqueiros fiquem aqui, na verdade fica atrás desse aqui né, vocês não tem muita habilidade corpo a corpo. Tá, duas guardas das sombras aqui nas laterais, junto com dois sombrehantes. Quais são os que eu peguei, mas a falta é esses. A Leaf & Nair pode ficar aqui na frente também. Ah, meus saqueadores lilerianos vão ficar incomodando ali também esse exército aqui da frente. Irmãs de Avelorn pode ficar aqui também atirando nessa galera aqui. Acho que eu peguei todo mundo né. Tem essa maga aqui ainda. Pode ficar aqui. Bom, vamos lá começar então. Pera aí, vocês podem vir mais pra cá eu acho. Vamos lá, Skavens pra todo lado a partir de agora. A gente começa tirando as pragas tempestuosas. O rendimento enormado aqui na roda da morte. É, eles vão tomando flecha pra caramba já, todo mundo. O senhor deles já morreu. Nem precisa ficar lá olhando pra saber que eles vão perder ali né. Vou focar aqui por enquanto. Mais saqueadores lilerianos, vêm pra cá. Tá, tem uns globardeiros aqui tirando a gente. Vamos focar um pouco as flechas deles. A águia aqui pode ir pra cima. Ah, na real, pera aí. Tem que pegar esses globardeiros aqui, gente. Vamos roda da morte, vamos pra cima aqui. Vamos pra cima dela. Vem prazer usar a espada de caindo. Tá, vira ali um pouco, atira naquela galera ali, os outros roedores. Tentem matar essa roda da morte aqui, por favor. Antes que ela fuja. A combinação aí. A Liffenar pode vir aqui brigar com a combinação. Já vai pra cima aqui dessa catapulta. Só sobrou nove. Tentem matar essa praga de pestoaz aqui. 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 Ok...agora a retoma Dag生活. Dá uma travada aqui aqui, como eu comecei a gravar uma batalha e a gente acaba travando duro. Opa, esse alvo aqui eu sei que Maybe is bim perto... Mais ou menos né. Dezessete turnos para chegar lá Vem pelo mar aqui, meu querido Vou atacar aqui na Garound Pode cancelar o ritual aí Esse cara vem pegando essa idade, tá brincando comigo Peraí, eu cliquei no errado Takaarion coloca aqui força da arma para você Na verdade, peraí, aqui a ordem pública tem que deixar mesmo Tá O clã roedor vai querer atacar o força aqui que não tem guarnição, né Aí de boa, agora eu vou mandar o carion para lá Outro exército acho que sumiu, devia estar em marcha Então vamos atacar o que sobrou aqui Vai ganhar um tesourinho Agora vamos colocar os purgos da corrupção Bom, melhor eu aporto para pegar esses montadores de guerra aqui das águias Com esse dinheiro vai aumentar 200 da minha renda, né Acho que vai ser bom Agora vamos colocar os purgos da corrupção Ainda tem 4 mil Ainda tem 4 mil, já está melhor do que estava antes Recruta mais um arqueiro aqui para preencher esse espaço Beleza, decreto aqui, pode pôr em pública Esse exército do caos aqui com certeza não vai sumir, né Então Eu não posso mandar esses caras fazer alvo de coordenação, né É, não posso Eu não sei o que eles vão fazer agora Normalmente eles atacariam meus inimigos, mas Eles não estão em guerra com os Skavens lá que vão me atacar, então eu não sei Recrutador Nem todos foram abençoados com a graça, as tuas e a inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa É, se não tivesse tanto senhor assim, eu até consegui defender E fora que o senhor deus está nível 27, não é pouca coisa Ah, tranquilo, no restante já tem muralha A gente tinha pedido para eu... Na verdade na campanha do Borre Monge, mas tinham pedido para eu invadir o Vordice na campanha do Borre Monge É, tem cruzadas mais importantes para fazer no momento, né Então eu não vou fazer isso agora, mas depois quem sabe Tá, Carion, temos que começar a andar até o... Nosso fosso aqui Que a galera está ousada, esses Skavens Vamos construir aqui o... Se bem que o Mármore eu já tenho, né Hum... Ainda mais que pode construir mesmo assim Coloca aqui a... Asperas nível 3 O tesouro tem esse aqui para pegar... O que mais? Um aqui embaixo Não, vamos lá, Leifnarr, mata a Moraph Aí acabou todos os elfos negros Não tem mais arte de intervenção mesmo para a gente E se me lembro bem, com o mod que eu estou usando Não nasce o exército de novo dos Skavens Quando você faz o último ritual Pelo menos foi assim na minha campanha lá do lendário que a gente fez Então vamos torcer para que continue assim A gente sai colonizando todas essas ruínas aí Agora que nossa renda pelo menos dá para... Colonizar e sobrar um pouco de dinheiro Tá, eles... Pegaram aqui a... Outra cidade da província ainda bem Pelo menos não vai nascer o exército do caos aqui O que me preocupa é aquele exército do caos de Nagarond, né Porque... Sem os elfos negros eles não vão ter ninguém para atacar Parece que sumiu o exército, então é de boa Matheus, coloco aqui para você... Investida mortal Seu dragão é só nível 20 Primeiro vamos chegar perto aqui ó... da garganta Pode vir em marcha, vamos ver que o exército está lá embaixo A gente já pega o foço Agora... Esse cara aqui tem uma galera que pode tirar, né Já serviu o propósito dele Salão das bruxas... Vamos melhorar o porto aqui de Anheim, porque vai dar bastante dinheiro A espinha já está com guarnição... Então... Passemos Como é que passar o turno no vórtice é rapidão, né Então... Só vai embora As conquistas que eu tenho para fazer com os elfos nobles é pesquisar 50 tecnologias, se eu não me engano Acho que só... Só essa que falta Lens de defesa... Não... A Moraph tentou começar a fazer o ritual agora, a gente já vai estar indo lá impedir ela O Clã Pest também deve estar fazendo daqui de cima, então a gente vai pegar as cidades dele Embora eles tenham feito nascer exército do caos aqui em cima da nossa província, né Será que já dá para eu mergulhar um muralho aqui? Será que já dá para eu mergulhar um muralho aqui? Então beleza Vamos conseguir isso aqui também, quer ver a guarnição de gargão depois É... realmente eles estão fazendo o ritual aqui da garganta da rocha do gelo Já vamos perder a cidade agora Tchau, Sr. Scrooge Aquele abraço Armadura da Fortuna Aqueles que vê essa Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi E são capazes de aparar golpes e tais com a sorte Pesticida Mesmo em posse de seu cajado pavoroso que espalha doenças, Scrooge está destinado a sofrer a punição suprema Imune ao desgaste provocado pelo pântano e ordem pública menos cinco na província inimiga Provencia garantida e o clã Pestinas foi destruído Eu imaginei que eles seriam destruídos, mas que bom O Maga pode pôr a Imaculada aqui de novo O nosso nobre aqui coloca a liderança Vamos aqui atacar os Fossos Deixa eu até vir nesse exército aqui também para atacar o palhão do clã Pestinas Eles iam morrer de qualquer jeito Minha força é destruída O Anel da Fúria de Kane O Anel Mágico Elfico mais temido de todos é o Anel da Fúria Feito de ferro negro e pertencente a Kane O sanguinário deus da matança Não vai deixar a gente usar aquela habilidade de convocar a Fênix Acho que é justo você usar ele né Cadê esse Anel? Cadê esse Anel? Ponto, vamos colocar... Manutenção reduzida aqui de novo né Que eu tava colocando Beleza Se você quiser sair daí a nossa corrupção vai zerar de novo Vamos melhorando... O Gago da Lua não dá ainda né Mas até dá, só tem dinheiro né Então vou esperar Que sangue você... Aqui em Nagarond é o Terminante Construir? Não... Próximo turno... Melhorar o Porto lá também Que vai dar bastante dinheiro Que vai dar bastante dinheiro Rebelião, Picos e Obsidiana Não vou cancelar meu vassalo se você tá doida? Então... Eu vou cancelar meus paixos Um pequeno Senhor Não vou cancelar meu vassalo Me dá muito tempo A gente vai tentar os cafes e os caras se você tá doida Eu não vou cancelar meu vassalo E os caras se você quiser Se é um lance de abriga Eles estão, tipo, cada um numa ponta do mapa Agora ele voltou Mas só porque eu tava vindo essa sinaire Um número de abriga O significado Anerian O primeiro reino fênix É inevitável que o 5º e final chard da Starcrawda se encontrou no esforço do esforço do esforço. Eles estavam apenas aqui para o esforço, mas mesmo o mestre de Lua pode sentir a esforço. E depois, algo mais que tocou o seu sangue. A fábrica da realidade foi tornada. Do mundo da ruínia, o Horde de Skaven morreu o seu peito e revelou o seu plano. O evento celestial que desigui o Vortex foi de design de Skaven. A parodinha do verdadeiro cometa. O Conselho dos XIII, a maior autoridade dos homens, foram arquitetos de esta grande manipulação. A sua tarefa completa e o combustível expediado. A rocaça se tornou para a surfeita. quando a rocaça foi descobrida, o seu objetivo permanecerá no esforço. Até agora. Foi o catálico para desigualizar o Vortex e desigualizar as outras razas para ação. Eles sabiam que o Aso procurava para desigualizar o Vortex mas eles estavam prontos. Todos os ritmos, a mágica foi roubada, absorvada na Bela de Skaven. Agora, sobretudo em poder de ritual, a Bela será movida para o coração do Arthuan. Se a rocaça 13 vezes, o Deus doce doce vai surgir do Vortex o mundo desigualizado. então o Deus foi desigualizado, mas em seu lugar surgiu uma espécie de seus filhos. onde havia dois, agora há um. Mas é isso suficiente para fazer uma diferencia. Os isidios Skaven procuram levar o dever hakk Помné appears nesse mundo, marge Lord. Isto não deve passar. continuam sua cor RelaxCheck重rei o Switch de errado-озможно e omogem o protético para você. Ok, pelo visto eu fui trolado achando que estava livre Direto das terras sombrias, os oriundos de Nagarith são flecheiros distintos que usam penas de corpos para criar flechas diferenciadas e letais Poxa, tá mó feliz achando que eu já tinha me livrado dessa corja Nagarund... Pelo menos agora tem guarda marinha aqui né, vou colocar um senhor aqui para defender 15, ela ajuda muito esse atributo Armadura 40, força de arma 20%? Pode ser ela Pesquisa, vamos colocar esse aqui que aumenta a velocidade da cavalaria e das carruagens Eu não alcanço os skis aqui Mas se eles quiserem sair daqui eles vão ter que me atacar né, porque não tem para onde eles se movimentarem aqui Também esqueci o subterrâneo Essa rebelião aqui na câmara também pode fazer eu perder a cidade Porque não deu tempo de me botar guarnição ali com esses skis chatos vindo me incomodar Ai 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 Mas depois desses exércitos com certeza é o ultimo Só que eu queria ir lá atrapalhar a Morafe Vamos mandar um exército de intervenção pequeno lá Não está tão mais forte do que os exércitos que vieram antes Mas ainda assim né Ai vamos lá perder Hagraef de novo, Nagarund de novo, eles vão libertar a facção do Malekith de novo Já destruíram a minha intervenção Nossa eles vão libertar a facção do Malekith de novo cara Interceptação, tchau para vocês Falei que eles iam ter que usar o subterrâneo Falei que eles iam ter que usar o subterrâneo Vamos ver o que esses skis chatos vão fazer Por favor não liberem a facção de Nagarund Prefiro que vocês devastem a região Mas obviamente que eu vou tentar defender né De novo Vai ser uma batalha bem difícil igual a da outra vez Parece que agora a gente tem mais guarda marinha do que da outra vez né Pelo menos Vamos ver o que a gente consegue fazer aí Machucar o exército pelo menos a gente consegue Tá, eles meio que dividiram o exército do jeito que estava da outra vez também né Mais ou menos Então a gente deixa aquele piqueiro aqui para ativar a torre né Que eu fiz a outra vez Tem que ativar o máximo de 2 possível Aqui provavelmente não vai vir ninguém de ataque corpo a corpo né Mas deixa eu dividir ó, vai ficar 2 desse Vocês aqui Vocês aqui Todos vocês saem de motos caramuça Aqui pode ficar 2 de vocês aqui 2 aqui Nosso nobre pode ficar aqui Piqueiros Um grupo de piqueiros aqui também Um grupo para ativar essa torre daqui A guarda marinha Ele fica aqui A minha A minha senhora aqui Vou colocar ele desse lado aqui para acertar o O senhor do exército deles O senhor do exército deles Não dá para colocá-lo aqui Não dá para colocá-lo aqui? É, se eu botar vocês um pouquinho mais para a lateral aqui Ela está com montaria Putz, aí zoou toda a minha estratégia Ai ai Bom, coloca aqui um grupo aqui Para defender esse portão Um grupo aqui Fica aqui também Fica aqui também Porque eles vão atacar daqui Ah, está todo mundo Não, tem a guarda marinha aqui ainda Pode ficar aqui Todas as torres estão devidamente ativadas Fica aqui atrás para dar um apoio aqui para as unidades se precisar Só me certificar de novo aqui Só me certificar de novo aqui Sai todo mundo Modo escaramuça Todo mundo modo guarda Estou aí Aquela catapulta deles ali Quanto antes der Vamos ver Vamos ver se a gente consegue eliminar essa abominação aqui Aqui quem vai derrubar o portão mais rápido é ela Então se ela morrer Morreu, beleza Agora flecha à montagem Isso aqui Tá, coloca aqui rapidinho Guarda marinha Vem pegar essa galera aqui Escadas O guarda marinha já está esperando isso Os globadores dele conseguiram ser snipers, estão arrebentando as unidades Então vamos atirar um pouco neles Vocês pequenos podem se substituir aqui Eles estão batendo com o monge da praga, vai demorar bastante para eles conseguirem derrubar A maioria aqui já está quase morrendo Matamos em torno de mais de 1000 de Skaven Essa torre aqui não vai ser ativada, então vem para cá ajudar vocês aqui também Quanto mais a gente lutando ali nas muralhas é melhor Quando todos esses aqui correm, a gente vai sair para enfrentar eles aqui no portão A minha própria torre está dando dano na minha torre, é isso? A minha própria torre está dando dano na minha torre, é isso? Será? Será? Esquive em escravo, seria de boa para vocês matarem A gente Esses piqueiros aqui, pode sair daqui Vamos dar uma força em outro lugar Embora eu sei que é um cerco perdido e que é bem difícil conseguir defender Eu gosto dessas batalhas impossíveis, é divertido Esses aqui são inabaláveis, então eles não vão corrigir e tem um Ah não, peraí, desistiram? Não desistiram nada, estão tomando tiro, mas não desistiram Vem para cá ajudar a defender aqui Vem para cá Finalmente correr ali essa galera Esse monte da praia foi uma ameaça fraca Espero que realmente seja Tá, vocês abriram o portão com o que mesmo? Ah tá, uma unidade que recua para dentro da minha cidade Abriu o portão para vocês, entendi Beleza Beleza Enfim Arxers Vai ser feito Abriu o portão Sobre o portão Sobre o portão Leal Spirmente Sai vídeo Os caras Abriu o portão Eu for cair Deu para machucar bastante, já matamos dois mil deles Espere-men! Archers! Vou virar porque não adianta mais atirar flash para frente Espere-men! Espere-men! Loyal! Como ele disse Espere-men! 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 Entendeu? Espere-men! 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 Archers! Aparece-men! Isso será feito! Move! Aparece-men! 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 E Juden! Fist-men! Aparece-men! Aparece-men! O que eu posso dizer! Choro-men! Se consegue pelo menos matar esses senhores deva a gente perder a batalha, por favor. É a mesma história da outra venda, se fosse aquela batalha de muro que só tem uma fileira, é super de boa defender. Três portões, nem tanto. E tem que ter outro exército inteiro aqui para auxiliar isso aqui. Acho que agora acabou. Só não liberam a facção de Nagarond de novo. Vamos acabar a emulição agora. Só acelerando aqui, já era. Vou passar ali só para matar esse profeta deles. Não era tempo. Ele já até jogou todos os buffs possíveis de defesa corpo-a-corvo nele, porque ele sabe que ele vai morrer. Ah, morreu, trouxa. Tem esse aqui ainda, vamos ver se a gente consegue bater nele também. Aqui é a Nossa Senhora que tá... Tá doida. Ah, ela vai correr. De boa. Beleza, só espero que eles não libertem Nagarond de novo. Beleza, devastaram. Ah, eu prefiro que devasse do que libertar a facção de novo, com a guarnição de 20 pessoas. A facção destruída, Tiranóki, agora eu posso pular aqui para dentro e tirar a Graef. Aí o desafio é eles virem aqui e pegar. Não dá para pular para o outro lado, né? Em marcha. Em marcha a gente chega mais longe. Vem para cá. Vamos lá que essa treta tem que acabar nessa parte, velho. Aí finalmente eu vou soltar fogos aqui de comemoração, porque não vai ter mais ritual para fazer. Vem para cá. Bom, o Grond agora tem boa lição. Vamos passar o turno. Tá chegando, nosso assassino. Acederar aqui, né? Só me interessa o que que os... Os Skaven lá vão fazer. O restante para mim não me importa. Obviamente que tem esse clã roedor aqui que eu tenho que destruir ainda também, né? Mas não dá para ir lá agora. Vamos lá. Um exército em a Graef. Dois. Não, um vazou. Quanto mais você separar, melhor para mim, velho. Vamos lá. Tecnologia pesquisada. Convocação da Grande Manada. Os incríveis Corsais Elficos vagam livremente pelas amplas planícias de Ultman, mas estão prontos para ganhar quando necessário. Desembarca aqui. Vamos pesquisar agora... Esse aqui. Reduz o custo de construção de todas. Desenvolvido. Tá, então... Alife Anar, já que eles quiseram se separar. Sai da instância de subterrânea. Ataque esse exército aqui. Pode pegar tesouro. Desenvolvido. Desenvolvido. Há apenas vingança. Você pula para cá. Vamos atacar ele. Não perco todo o movimento. Então vem para cá. Terminei de matar. Beleza. Agora vamos atacar aqui... Esse aqui que pega a reforça da guarnição. Está morto. O outro aqui também eu já alcanço então... Faltam dois. Faltam dois. Sem paciência para escape. Não aguento mais vocês. Ahn... Pega esse aqui que reduz a... Aumenta a resistência de projéteis. Eu ganhei muita coisa aqui, né? Deixa eu ver. Adorno de obsidiana... Acho que isso aqui eu já li. Várias vezes. Abdutor. Você, meu amor, vale uma fortuna. Assim, de fato. Pediu resgate para os prisioneiros após as batalhas. Várias vezes. Ahn... Acho que é só isso mesmo. Melhor isso aqui. Jagra F. Dois guardas dos portões seria interessante ter, né? Um guarnição. Vou pegar dragões. O negócio de dragão... Na real eu construí aqui, né? Já tá tudo aqui as construções. Pega a torre dos magos no último level. Que é o que falta pegar. Para liberar mais tecnologias. Esses aqui, com certeza eles vão vir para cá igual da outra vez. Então a gente vai acompanharem o movimento deles. das grandes crueldos. É quase que da 24h de segundo jogo, né? É, mas tem problema se eu perder a cidade ali, a gente... ... reconstruir aí depois. Igual na Garoni. Na hora que não tem exército na guarnição Eles vêm com 4 exércitos para me atacar Na hora que eu ponho o Dalífenário dentro da cidade Eles põem um e correm com o resto Nossa, a rebelião da outra facção Vem me atacar, é isso? Ah não, é o Clã Royder Eu achei que era a rebelião da outra facção Mano, como assim? Será que eles estão indo para a Harganefe? É isso aí não No próximo turno eu vou ter meu movimento de campanha inteira Aí não vai dar errado Vamos pulando aqui Até a gente chegar onde a gente precisa A rebelião aqui não atacou a gente ainda Então Vem para cá Vamos destruir eles Eu vou levar o Azur Eu vou levar o Azur A sua behest? Atá! Eu vou pedir tanto resgate que os Elves estão me odiando Mas... É um tesouro que não dá para negar Peraí, provador? Isso aí eu não peguei A menos que o veneno seja de ação lenta A vida de seu cliente será preservada pelo sacrifício de sua própria Segundo a vontade de Azur Na verdade eu já tinha lido esse sim Tá, vamos voltar para cá agora Destruir essa facção do Clã Royder E quem sabe se livrar finalmente desses Kavings E quem sabe se livrar finalmente desses Kavings Coloca Relâmpago na real E depois a gente pode terminar de Renomado E vai reduzir ainda mais a manutenção do exército E de reposição já tem bastante do nobre ali Volto a você aqui só para ser colonizado depois que tem a Garonge para mim Se eu acho que está sobrando aqui eu poderia colocar a Guardação da Guarda do Portão A redução do tempo de recarga é interessante Mas as defesas aqui já praticamente acabaram né Então não seria tão útil Pode melhorar esse daqui Melhoro aqui pelo nível 3 Melhoro esse daqui Melhoro esse daqui Esse daqui antigo é só nível 5 Que ganha outro nível desse negócio aí que dá dinheiro É na real acho que tem dois lugares aqui em Harganef que ainda não tem... Muralha né Eles podem estar indo para lá Acabei de perceber Acabei de perceber 3 turnos não tem esse tempo Vou pegar uma cidade mais longe Eu vou tentar ir lá né Mas acho que não vai dar tempo mesmo Vai dar tempo Vai dar tempo para reparar agora não É de boa Essa estabilidade é embaçada para a ordem pública 15 turnos para passar Que bom que eles também não estão indo para onde eu achei que estavam É verdade A terra é mais velha que a raça elfa que parece favorecer nossa primazia Talvez ela tenha percebido a gravidade de sua missão E resolveu diminuir a própria gravidade para as tropas elficas Que agora marcham com mais facilidade e se cansam menos que antes O alcance de movimento em campanha aumentou em toda facção Aí sim Tá, vou mostrar a muralha aqui Aproveitando que o jogo deu essa brecha aí Você pode vir em marcha até aqui na frente Para já alcançar a cidade deles Para já alcançar a cidade deles Pesquisa agora esse aqui Entre a armadura das carruagens Embora nem estou usando carruagem O que eu poderia construir aqui é esse negócio aqui né Então é o nível 4 Para liberar mais tecnologias Eu ia colonizar na garota com você Mas já autorrei o dinheiro inteiro Ah, eu esqueci que agora também não tenho dinheiro para assassinar ele A primeira coisa que eu vou fazer no próximo turno é isso A primeira coisa que eu vou fazer no próximo turno é isso Vejam Livrar As corredores desse tamanho, como é que está a resolução automática? Parece até piada Tchau, Suzescane chato da desgraça Meu deus, que negócio chato Ele observa e aguarda, sempre alerta e pronto para enfrentar Duke Que invada sua terra natal A coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas Sua portadora é imbuída de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável Beleza Com esse dinheiro dá para colonizar Nagaronde Tranquilo Voltamos de novo com nossa cidade Nagaronde A coisa mais difícil está sendo pegar ela Assassina esse cara Beleza Esse aqui eu não matei? Acho que eu matei, né? Matei todo mundo? Sei lá Acho que contou sim Não, não contou porque não apareceu espadinha Sei lá então Vai ver eu matei ele na guarnição Sei lá Ahn Vem aqui para o Pináculo Vamos pegar essa província inteira aí Ordem pública, volta a cobrar tributo Melhor no negócio de ordem pública Guarnição só no nível 3 da cidade, então por enquanto não vai dar Eu vou subir a Corucarium para colonizar essas outras duas ruínas que faltam aqui Para baixar essa corrupção Que deve ter Skaven aqui nessas cidades Depois eu vou colonizar a grande arena que falta aqui também Colão de Rotec Não compensa tanto melhorar porque a renda aumenta bem pouco Melhor isso aqui mesmo O Exército de Skag aqui agora Provavelmente tentando vir para o Caco da Lua Então vamos fazer o seguinte Nosso nobre coloca a liderança de novo Beleza O pior já passou Não importa Esquisas vieram com um exército maior fraco A comunicação Atacar a minha cidade de morada É isso Não importa Pressão de madeira nobre As máquinas de guerra ficam mais robustas quando construídas com os melhores materiais Para novos alvos. Uma senhora aqui do Culto do Prazer. Alguém de barco. Minha guarnição é pequena mesmo. Caramba! Mas dá para defender se eles flutarem em muralha. Achei que a minha guarnição estava maior ali. Coloca TMD Renomado. Agora pula para cá. Que aqui com certeza tem Skaven. Eu estou chegando ali já então não preciso gastar um assassino ali. O restante está bem longe. Pega esse aqui. Aumenta a velocidade da galera. Esse aqui também. Você vai pular para o lado de cá. A gente vai destruir essa facção aqui. Agora esse deles já tem 20. Coisa mais maluca do mundo. Tem exércitos da Bretonnia. Do Zork. Do Zork. Dos Skavens. Mano, que doideira. Do Zork. Doce. 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 Quase terminou o negócio de HF ali de construir Não vai dar pra você colonizar ainda Preciso de R$2.500, né Essa aí nem é tão urgente Vem aqui pro Pináculo Essa é a província mais importante da gente pegar Que a corrupção aumenta por causa dos totens Pede paz que eu tô chegando perto da ruína que eles estão escondidos Vem aqui pro Pináculo Por consequência a corrupção do caos Insidiosa e pérfida que é Aumentou em toda facção Maravilha né Como minha situação já não tivesse Aquela maravilha de corrupção em alguns lugares Esses aqui não desistem né Aí tem esse clã agora que pulou aqui também pra me atrapalhar Pega aqui o pico do Tirano que eles estão aqui Tem certeza Não sei se é a sua única cidade né Deixa eu ver Nada, tem 10 povoados essa galera aqui Vamos alíferar Vamos matar Pegar a mesma cidade lá com 20 de guarnição Eles nem construíram nada E eles tem 20 de guarnição Não é fácil pra caramba né Montar exército assim Perdi a guarda marinha ainda nessa brincadeira Fácil demais montar um exército assim Com essas mamatas de vocês Já mataram ali a menina que tinha que matar Mortaleza santo soturna Antena especial aqui Não sei porque que eu achei que tinha Esse aqui aumenta a renda dos portos né No comércio Não, pega esse aqui então Aumenta ainda mais ainda o nosso porto de Anhang Ordem pública aqui, decreto Três turnos pra gente acabar isso aí Quando acabar o ritual A gente encerra E na próxima parte a gente faz a batalha A campanha não vai acabar obviamente né Quando fazer a batalha final Mas depois não sobra muita coisa pra fazer Tem os objetivos dos senhores né O Mateus lá que tem que atacar Kaledor Mas acho que Kaledor já morreu Ou não? Não, tá vivo aqui ainda Não, tá vivo aqui ainda Beleza Mas vamos vir aqui agora Devastar de novo esse povoado aqui né Cala a boca Vai uivar pra lá Os seguidores de Morse de Hebe Dois turnos Não alcanço ele né O que alcanço pra fazer no momento É... Vir pra cá Mandar eles embora Isso é o alcanço Aí eles vão pegar o Pico do Tirana de volta E o Skag E o Skag Não quer paz né Beleza Daqui a pouco o Karon chega aí pra você Tá, coloniza aí o monte Ah que maravilha Tem Skag Tem Skag Vamos pro que tem o Totem lá então O Skag A Escarma é um grau contra nós Ele publica mais 5 de todas as províncias Não pegar isso que é Imaculado mais 15 Coisa do negócio de corrupção que a gente está tendo Corrupção do caos não rola Beleza, agora eu pretendo vir aqui qualifinar Pegar essa galera aqui, esses portos Declarar ganhar essa facção aqui Que falta de Norsk, porque os Norskis estão me incomodando desde o começo da campanha Então tem que eliminar de vez O do prazer conseguiu terminar o ritual, parabéns Daqui a pouco vocês vão ser distribuídos, então aproveita o quanto pode Voltar pra cá, lifinar Nossa, até aí dá pra vocês mexerem Está bem normal aqui Estamos imune ao desgaste mesmo Próximo turno E acabou esse ritual É sobre a capacidade antiga de Kintex Ahn, eu acho que vou descer aqui e destruir a Morafia mesmo agora Deixa esses esquemes pra lá por enquanto Aqui, você pode encurtar alguma coisa Matheus, pode Se tem no exército deles, só ratalhada Um exército de piqueiros você mata eles Antigagão a gente não pode pegar Até pode, mas é caro É, muito caro Ainda vai demorar 4 turnos Pega dois piqueiros e um arqueiro talvez Eles podem estar indo pra uma dessas cidades aqui também, né Que não tem guarnição ainda O que eles pegarem eu retomo depois Ficar caçando pelo subterrâneo não dá muito certo Eu vou tirar meus acordos com a Silostra aqui Porque ela está com a minha outra província Ela está com a última cidade da minha província E eu não quero comprar dela A aliança durou pouco, mas é isso aí Porque não é impossível que tenha Skays ali em cima, né Tem o Totem dos Norsk e tudo Tá indo pra Ferra e Espinha também Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí A Coração de Coração foi criado, mas o Coração só não é suficiente. Ele deve ser criado no Vortex, entregado para Calidor por um herói valido de Zafari. E ainda, os escutados escutados estão morrendo, desfizando Althwan, esperando o chegado do Coração do Coração. O Vortex deve ser reclamado, ou o mundo está desfazado. O que é que você vai fazer? 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 Atenção e a gente vai fazer o que é que você vai fazer. Você vai fazer o que é que você vai fazer. Pode deixar, conselheiro. Vez seguinte, batalha, batalha final. A ilha dos mortos no coração de Ultron será o palco da maior de todas as batalhas. Os inimigos de diferentes reinos estão reunidos. À espera da guerra inevitável. O clã dos Profetas Cinzas luta em nome do Conselho dos Treze para dominar o Vortice, usando o poder roubado de todos os rituais conduzidos até agora. Eles planejam transformar o Vortice num portal para invocar o Dostifrudo do reino da decomposição. A coroa estelar foi forjada mais uma vez. Então, ainda resta uma esperança para o Vortice, mas primeiro é preciso conter os Skavens. Prepare-se para a batalha definitiva. Ok, todos os rituais aí concluídos. Vai ter rebelião aqui. Bastante sacos acontecendo para lá e para cá. Mas de boa. A gente vai encerrar essa parte por aqui, porque o vídeo já está grande. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Na próxima parte, vamos fazer essa batalha final. Depois só vai sobrar os objetivos dos senhores. E aí, a campanha da Lifenar está por encerrada. A de Bastoni com certeza vai ser a maior, porque tem as cruzadas ainda que a gente tem que fazer, né? Para dar uma conclusão épica para a campanha. E ainda tem que fazer a batalha final lá também. E demora bem mais para liberar. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha da Lifenar. E tchau! Tchau!